Oi, meninas! Tô chegando! Tô chegando, tô chegando! Oi, gente! Vamos atualizar aqui a página. Vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando. Vamos já desejando o nosso boa noite a todas vocês. Vamos ver se atualiza aqui pra mim. Tô ao vivo. Nossa, já temos 36.40, meninas! Vou baixar aqui o volume. Tudo bem, gente? Oi, Angélica! Oi, Cássia! Diana! Quem mais tá aí? Oi, Lúcia! Josiane Gonçalves, Emanuele Ferreira, Alaide, Lala Félix, Oi, Glória! Juracy, Josiane, Andréia Lúcia, Daniela, Maisonave, Mariângela. Oi, Mariângela! Regina Bueno! Ah, o pessoal tá dizendo que o som tá baixo, gente! Tem que tirar a capinha. Eu vou tirar aqui a capinha, tá? Só um minutinho, que eu já vou pedir pro Maurício fazer isso. Um minuto. Vamos tirar a capinha do aparelho. Só um minutinho. Vai dar uma tremidinha aí, viu, meu povo? E agora? Melhorou, gente? Melhorou o som? Cleide Rodrigues, Rosa Satie. Me falem se melhorou o som, se tá tudo legal com a imagem. E aí, gente? Contem as novidades, quero saber tudo. Aqui a gente tá cheio de novidade, mas eu vou contar por partes, né? Nós vamos estar na Feira de Limeira. A Feira de Limeira começa de, se eu não me engano, é 11, 12, 13, 14 de setembro, tá? A gente já tem o work aí agendado pra cidade de São Paulo no mês de outubro, tá, gente? Lá na Débora Dandase. A gente ainda não definiu a boneca. Essa semana a gente já vai definir as bonecas, mas vocês já podem reservar a sua vaga lá com a Débora Dandase, tá? Vocês podem estar falando com a Débora. Vou estar em São Paulo, capital, no mês de outubro. Eu acho que é dia 19 de outubro. E se lotar a turma do dia 19, a gente já abre pro dia 18 também. Então, eu espero todas vocês que são de São Paulo, capital, pra passar um dia muito gostoso comigo. Lá na Débora Dandase. Meninas que compraram a coleção Elisabetis. Só falta um projeto pra ser corrigido. Todos os outros já foram enviados a vocês. Já estão em processo de diagramação. A gente tá com muitos projetos, graças a Deus, sendo diagramados. Eu acredito que até o final do mês de outubro, novembro, a gente esteja com todos os nossos projetos, todos do portfólio, já diagramados, tá? Marley Goldman, boa noite. Glaucinéia Sanger, Daniela. O som tá bom, meninas? Tá ótimo. Tá bom? Então tá bom. Fico feliz de tá legal o som. Lembra que semana passada eu falei pra vocês que eu ia fazer de tudo pra entrar na semana passada pra dar algumas dicas de pintura de roxinho? Não foi possível porque a gente tava pondo a casa em ordem, né? E dívida com vocês é... tem que tá em primeiro lugar. Então primeiro a gente acerta a casa, primeiro a gente põe tudo no lugar pra depois fazer coisas novas. Tá bom? Então, gente, essa semana, na quarta-feira à noite, eu tenho um encontro aqui com vocês. Amanhã eu já vou dar um spoilerzinho. A gente vai apresentar três novas bonecas da coleção Lindas de Viver, né? Já a promoção ainda continua, graças a Deus tá sendo um sucesso, todo mundo querendo saber. Serão três lindas, três novas lindas bonecas. As lindas foram um sucesso na Mega Artesanal. Nós também estamos com promoção das Elisabetes e a promoção do Trio de Enes. Daqui um pouquinho eu vou pedir pro Maurício pegar o Trio de Enes ali pra eu mostrar pra vocês. As Elisabetes vocês já viram. As Elisabetes eu já contei. E na semana que vem nós vamos começar a contar as histórias vencedoras aqui, tá bom, gente? Essa semana a gente tá finalizando o correio, graças a Deus. Muita coisa sendo enviada. Então, é assim, né? É aquela missão de pôr a casa em ordem, né? A gente tá feliz de poder tá conseguindo pôr tudo em ordem depois de tanto trabalho. E tudo graças a uma única pessoa. É tudo pela graça de Deus, né? É Ele que nos abençoa, nos dá saúde. Ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar no tempo certo. Tá bom, gente? Bom, eu vou passar os recadinhos bem rapidinho. E depois vocês estão vendo esse monte de bonequinha aqui, ó. Hoje nós vamos fazer uma live rapidinha de pintura de roxinho de bonequinha pequena. Utilizando os meus gabaritos, que pra quem não pôde ver, vai poder ver agora com riqueza de detalhes, tá? Nós vamos tá mostrando. Lembrando que eu não tenho mais, eu só tenho mais uma maleta completa com pincel, com tudo pra tá oferecendo. E agora a gente preparou umas caixinhas assim, ó. Nessa caixinha vem todos as 56 reguinhas, tá? E eu vou tá ensinando vocês a utilizarem hoje na nossa live. Eu vou passar os recadinhos, não vou ficar enrolando, que eu sei que vocês não gostam que enrole. Tá bom? Então, vamos lá. O projeto mais vendido da Mega Artesanal, um dos mais vendidos, foi o da coleção Lindas de Viver, tá? Depois foram as amiguinhas comemorativas. Então, amiguinhas comemorativas, as cinco bonecas. A gente começa as aulas amanhã num grupo fechado. Lembrando que não é workshop online, tá, gente? Amiguinhas comemorativas. O projeto já foi entregue faz tempo. O projeto é completo, não devo projeto da amiguinhas comemorativas pra ninguém. A pessoa já está com o projeto em mãos, inclusive ela pode fazer. Eu me propus a fazer algumas lives dentro de um grupo de apoio. Eu montei um grupo de apoio. E desde quando eu lancei, eu avisei que essas aulas iam começar após a Mega Artesanal. Depois que a gente estivesse com tudo ok. Então, amanhã eu vou fazer uma aula dentro do grupo das amiguinhas comemorativas. É uma aula de apoio ensinando a fazer o corpinho. Depois nós vamos fazer o sapatinho. Depois nós vamos fazer umas duas roupinhas. E depois eu vou dar dicas de cabelinho. Então, é um grupo de apoio pra pegar as partes mais complexas do projeto. E a gente estar fazendo lá dentro. O sapatinho já está marcado, o grupo já foi criado. As pessoas que compraram o combo já foram direcionadas pra dentro do grupo. Tá bom? O nosso workshop online de sapatinhos vai acontecer. Ele vai ser lançado, ele vai ser vendido. Mas enquanto a gente não colocar outros trabalhos em andamento, a gente não vai lançar ainda o grupo de sapatinho. Os kits que foram sorteados daquela promoção pras alunas já estão na caixa e já vão seguir pro correio amanhã. Amanhã tem bastante correio saindo. Fiquem ligadinhas aí no WhatsApp de vocês. Que normalmente a gente coloca, quando sai o correio, a gente coloca o código de rastreio. Tá bom? As Elisabetes, as Enes, as novas sofuras, todas elas ainda estão com um precinho promocional. Tá bom? Essa semana eu apresento três novas sofuras e apresento três novas lindas. Então, vocês vão conhecer novos trabalhinhos que vão estar surgindo por aí. Tá bom? O que mais que eu tinha pra falar? A coleção de Enes, os projetinhos da nova coleção de Enes começam a ser enviados no final desta semana. Semana passada a gente enviou Elisabetes, Fofuras e as Enes a partir da próxima semana. Tá bom? Amiguinhas comemorativas, gente. De R$125,00, tá saindo as cinco bonecas por R$99,90. Somente via transferência ou depósito. Tá bom? O pessoal do Náuticas 2, a nossa aula do barco vai ser logo depois dessa live aqui. Depois que eu sair aqui, vou lá pro grupo da aula do barco. Tá? E é isso aí que eu tinha pra falar. Se você tem interesse em estar recebendo as promoções da semana, as promoções que estão vigorando, entre em contato conosco, que a gente, com todo amor e carinho, vai estar enviando pra você todas as promoções que a gente tem. Nós temos fotos das peças, nós temos algumas promoções que já tem até live. Tá bom, gente? Então, eu acho que compensa aí pra quem não pôde ir à Mega Artesanal, pra quem não pôde adquirir nas promoções anteriores, é o momento de você estar adquirindo. Então, lembrando os projetos que estão em promoção. Elisabeths, pega aqui pra mim, por gentileza. As Elisabeths eu lancei na Mega Artesanal. Elisabeths não vai ter grupo fechado. Elisabeths nós vamos fazer em lives abertas, tá? Aqui, ó. São três lindas Elisabeths. São as três bonecas que pegam o chapéuzinho. São três bonecas grandes e três bonecas pequenas. Ó. O projetinho já foi enviado, tá faltando só dessa última aqui, ó. Esse aqui ainda não foi, porque eu tô revisando os erros de português, erro de medida, que às vezes tem, tá, gente? Então, pra não enviar projeto errado pra vocês, a gente faz uma revisão. Então, todas as Elisabeths praticamente já foram enviadas. Nós vamos tá fazendo através de live aberta, tá bom? Ainda não marquei live das Elisabeths. Ó. Tá tudo aqui, olha que coisa linda, gente. Tá faltando uma que tá aqui na beirinha da mesa, tá? Então, todas essas aqui, os projetos já foram enviados. Desde a semana passada, eu tô concentrada nesses projetos e fazendo o envio pra vocês. Então, quem comprou Elisabeths, verifica aí a caixa de e-mail, tá bom? Que com certeza deve tá aí. Se não tiver na sua caixa de entrada, tá na caixa de spam. E caso dê algum problema e você não recebeu, entra em contato conosco, que a gente vai ver o que foi que aconteceu. Boa noite, Lala. Tudo bem? Como vai? Quem tá aí, gente? Bora, vai. Bora lá. Sabine Maria, aqui o Macena, Terezinha Souza. A Idalci tá falando que já fez cinco projetos da Mega. que tá muito feliz. Que bom, eu fico feliz. E o, gente? Magali Nascimento, Maria Alice. O que você vai ensinar agora, Juliana? Então, hoje, nós vamos dar dica de pintura de rostinho. Até o título da live tá escrito assim, vamos pintar rostinhos? Pra quem tá chegando agora, gente, quem não conhecia o meu trabalho, durante muito tempo, as meninas, ah, você não vai ter um gabarito seu, as outras professoras já têm. Eu queria fazer algo diferente, tá? Então, o que a gente fez? A gente fez um gabarito que ele vem todo separadinho, ó. Tá? Esse aqui, ele tá com a fitinha azul, tá? Tá escrito aqui, ó. Nariz, Juliana Viegas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 formatinhos de nariz. É, na verdade, são dois desenhos, aqui, e cada desenho são quatro variáveis de tamanho. O que que acontece? Por que que ele tá com a fitinha azul e todos os outros estão com a fitinha rosa? Porque esse aqui, se você virar o contrário, ele vira boquinha. Então, esse nariz com a fitinha azul, ele serve de nariz e de boquinha. Tá? Aí, eu tenho aqui boca, ó, eu tenho esse sorrisão amplo aqui. Aí, esse mesmo modelo, eu tenho quatro tamanhos, tá? Aí, eu tenho um sorriso que parece uma letra U, olha. Aí, esse aqui, eu também tenho quatro tamanhos. E assim por diante. Todos os desenhos que a gente tem aqui, nesse jogo de gabaritos, a gente tem um diferencial de quatro tamanhos diferentes. Então, ó, narizinho, você tem o nariz convencional, tá? Com dois modelinhos e quatro tamanhos cada um. Boquinha. Aqui, nós temos quatro variações de boquinha, com quatro tamanhos cada uma. Sobrancelhas. Olhos, gente, a gente tem olho oval, redondo, gota e feijãozinho, tá bom? E cada olhinho tem quatro tamanhos diferentes, ó, tá? A Rita Repulso tá falando que comprou na Mega e adorou. Já tá usando, Rita. E aí, gente, a gente tem aqui, olha, esse aqui, que eu fiz questão de fazer. É narizinho retangular, narizinho em formato de triângulo e coraçõezinhos. Esse aqui, vocês podem estar usando pra fazer bichinhos e pra estar fazendo as bonecas N, tá? As N foram um sucesso na Mega Artesanal, gente, a gente vendeu muita boneca pronta, a gente vendeu muito projeto, tá bom? E teve o lançamento, a gente fez uma vitrine só de N, tá bom? E foi, graças a Deus, assim, o pessoal aderiu bastante. Eu, particularmente, sou apaixonada pelas Ns e vou fazer uma aula especial só pintando roxinho de N com vocês, tá bom? Quem mais tá aí? Então, hoje, como a gente já está produzindo pra Feira de Limeira, quem assistiu a aula lá do YouTube da bonequinha Lise? Vocês lembram da boneca Lise? Aqui, gente, olha, tô preparando muitas Lises pra levar pra Feira de Limeira, tá? Gente, boneca negra vende muito. E aí, eu fiz Lise com cabelinho diferente, ó, a gente tá com uma montanha ali de Lise pra pintar, então, eu separei algumas aqui e hoje nós vamos tá pintando roxinho. Eu vou pedir pro Maurício colocar a câmera no detalhe. Lembrando, gente, mais uma vez, quem quiser saber das nossas promoções, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp ou deixando aqui uma mensagenzinha pra gente na página mesmo que a nossa equipe faz o contato com você e te apresenta todas as promoções, tá? Eu vou pintar aqui alguns roxinhos ou dar algumas opções pra vocês e essa semana toda eu vou tentar falar bastante de pintura de roxinho com todas vocês, tá? Então, fiquem ligadinhas aqui na página e no nosso Instagram que quando não der pra eu entrar ao vivo eu vou estar gravando lá nos stories. Então, eu vou aqui separar um roxinho que eu queira pintar tá aqui, ó, tá? eu ainda não tenho a régua de simetria, tá gente? Mas a régua de simetria ela pode ser substituída por qualquer outra régua que você tenha. Eu vou até pedir pro Maurício pegar uma régua que tá ali em cima da mesa pra mim, Maurício, no canto da mesa e perto da prancheta eu acho que tem uma régua aí. É, pode ser. Só pra mostrar pras meninas. Gente, ó, tá? Simetria é você dividir o seu rosto achar o ponto do meio do rosto. Então, ó, eu vou vir aqui com alfinete pra não ter que marcar eu vou achar aqui, ó, o centro do meu rosto tá aqui, tá? Ó, eu gosto de pintar o roxinho já com cabelinho e tudo, por quê? Porque eu já tenho a dimensão de qual é o espaço que me sobra pra eu estar fazendo o meu roxinho. Como eu já tenho a noção do meio do meu rosto eu vou escolher aqui um modelinho de olhinho, eu vou vir aqui com o meu gabarito, ó, tá? Eu vou escolher um olhinho oval. Eu vou posicionar eu já sei que aqui é o centro do meu rosto, ó, e o que que eu vou fazer? Gente, o meu, eu já fiz vários testes o alfinete ele vai muito bem aqui, ele fura perfeitamente esse acetato não tive nenhum problema, tá? Eu vou fazer de duas formas aqui que vocês podem estar utilizando, ó, e você mesmo já vai criando as perfurações, porque esse gabarito não é pra você pintar direto, ele é um gabarito que vai servir pra você, acabei de quebrar um alfinete, ele vai servir pra você riscar o seu roxinho e depois fazer o preenchimento com a tinta. vamos lá, pra quem não tem tanta experiência, pra quem ainda tem medo, né, pra quem ainda tá começando, ah, eu tenho medo de pintar de uma vez, como é que eu faço? Ó, eu vou vir aqui, e vou com a canetinha fantasma, ó. Quem precisar de informações sobre as promoções, o que tem que fazer, Juliana? Entra em contato conosco via WhatsApp ou deixa sim aí nos comentários eu quero ou manda uma mensagem no inbox da página pra que a gente possa retornar. Gente, ó, eu risquei meu olhinho em formato oval, tá bom, ó? O meu gabarito, ele não vem perfurado pra colocar o alfinete, eu perfurei aonde eu acho que devo perfurar, já coloquei o meu olhinho, aí eu vou pegar aqui o meu, o meu nariz e boca, porque isso aqui funciona como nariz e boca. Vou aqui no meu narizinho menorzinho, ó, eu quero esse narizinho aqui, o que que é legal desse gabarito? Você consegue, ó, eu já tô com o olho marcado, através aqui da transparência do extenso, eu consigo achar o melhor local pra tá colocando o meu narizinho. Notem, deixa eu pegar aqui um papel, só pra mostrar pra vocês no papel, pra vocês entenderem. Pode pegar um sofrido pra mim, ó? Pode ser. Ó, notem, vou colocar aqui em cima pra que vocês possam ver melhor, ó, aqui é nariz, tá, gente? Ele serve como boca ou como nariz. Se eu fizer o desenho completo, ele vai ficar muito grosseiro, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui, eu acho grosseiro. Então, o que que você faz? Você quer um narizinho menorzinho, você risca aqui na parte de baixo do nariz. Você quer um nariz maior, você risca na parte de cima, tá vendo, ó? Menor, risquei na parte de baixo do gabarito, encostando na base de baixo. Eu quero maior, eu risco aqui na parte de cima. Então, eu tenho dois tamanhos num único nariz. A Rosana Garcia tá perguntando quando você vai mandar, terminar de mandar os projetos dos bichinhos. todos os projetos dos bichinhos já foram enviados, Você verifica sua caixa de spam por gentileza. Verifica a caixa de spam, Rosana, e se você não encontrou, você manda uma mensagem no WhatsApp pra gente, que a gente retorna amanhã pra você em horário comercial, tá bom? Aí, gente, nós vamos posicionar aqui, ó, tá? Eu vou pôr o meu narizinho aqui, eu vou fazer o traço e tem mais um detalhe, ó, se você já tem certa experiência, você nem precisa colocar o alfinete, eu vou fazer pra vocês verem aqui, ó. Você vai pra Limeira, Juliana? Vou estar em Limeira, sim. Ó, coloquei um narizinho aqui e aí, eu vou usar uma boquinha, vou pegar aqui do próprio narizinho e vou fazer uma boquinha bem pequenininha aqui, ó. Tão vendo como é simples, gente, ó? Não tem dificuldade. Aqui eu tô fazendo com a caneta fantasma. Ah, não gostei, achei que ficou grosseiro, quero modificar. Pega o secador de cabelo, coloca bem pertinho aqui que some essa marcação e você faz um outro roxinho, tá bom? Aí, o que que nós vamos fazer agora, ó? Você quer, vai deixar, vai esquentar aí o ferro? Aí, gente, eu vou vir aqui com a caneta Micron, eu uso Micron 01, vou contornar, ó. E o pessoal compartilhar lá, gente, vamos compartilhar essa live aí, a minha Micron tá falhando, vou pegar a nova, tá? Aí, eu venho aqui, contorno, eu não uso a Micron pra pintar, tá bom, gente? Eu uso somente pra contornar. Ó, vou fazer aqui o meu narizinho, aí eu já aproveito que eu já tô com a Micron, quem me conhece sabe que eu gosto de pôr sarda nas bonequinhas. Vou pôr bastante sardinha aqui, tá bom? E vou fazer o contorno da boquinha. Eu gosto de fazer boquinha ou marrom ou vermelhinha, nunca na cor preta. Boa noite pra quem tá chegando agora. Boa noite, pessoal, sejam todas bem-vindas. Aí, gente, vamos lá, sobrancelha, você pode usar a que tá aqui ou você pode não usar porque a sobrancelha é um traço mais fácil de ser feito. Eu vou tá utilizando essa aqui, ó, tá? Essa retinha aqui. Antes de fazer minha sobrancelha, eu já vou fazer meus cílios. Como que eu faço os cílios, ó? Galera, tá tudo te chamando de linda, Juliana, não tô entendendo. Todo mundo entra aqui e fala, boa noite, linda. Obrigado, gente, vocês é que são lindas. Boa noite, Juliana. Qual o valor do gabarito de olhos, nariz e boca? A Lenir, Berte, tá perguntando. A Lenir, é um kit com 56 possibilidades, tá? Aqui, ó, são 56 possibilidades, é tudo isso aqui, esse kit vem nessa caixinha aqui, tá bom? E o valor é de 70 reais mais o frete, tá? E quem essa semana adquirir e comprar o nosso gabarito vai tá recebendo dois projetos de brinde, tá bom, gente? Nós vamos tá enviando pra vocês dois projetinhos de brinde pra quem adquiriu o gabarito desde quem comprou, desde a semana passada até essa semana vai tá ganhando dois projetinhos brinde aí, vai na sua caixa pra você. Elizabeth Maciel tá dizendo assim, Juliana, mesmo com os gabaritos tem maior dificuldade em pintar os rostinhos, pois nunca sei o tamanho correto para cada boneca. tem alguma dica? Então, você tem que usar uma proporção. Eu gosto de olhinhos menores, eu não gosto de olhinhos muito grandes. Eu indicaria pra você ter sempre a sua canetinha fantasma. E uma outra dica, você pega um pedaço de algodão pele, faz muitos rostinhos, faz várias cabecinhas e começa a testar. Começa a testar, vai colocando o gabarito, vai posicionando e vai testando pra ver o que vai ficar melhor. Isso eu usei pra mim. O meu treino de pintura de rostinho foi o dia que eu decidi, eu falei, não, eu vou ficar fera e vou pintar legal os rostinhos. Eu comecei a fazer várias cabecinhas, eu gosto de pintar a cabecinha já cheia, eu não gosto de pintar a cabecinha vazia, porque eu acho que a cabecinha cheia ela te dá a dimensão da realidade, de como vai ficar a sua boneca, como ela já está. Eu acho que funciona bastante. Pode ser que essa dica funcione pra você. Eu te indicaria a fazer muitas cabecinhas de vários tamanhos e ir testando os gabaritos. O legal desse meu gabarito aqui, que porque ele não é todo, todo em um só, você pode soltar a ponta aqui, ó, vou até soltar a ponta pra vocês verem, ó, você pode soltar isso aqui, eu cortei a fita, e você pode, ó, manusear ele como você quiser. Então, você posiciona aqui no rosto, ó, vou dar um exemplo. Esse aqui é o olho oval maior. Olha como é que fica grande. Maurício, quer colocar no detalhe? Já serve pra vocês essa dica, tá, gente, ó. Ele não combina com esse rosto. Olha como é que vai ficar grande esse olhão aqui pra esse rosto. Então, por aqui, eu já tenho dimensão que esse olho não é ideal pra esse tamanho de rosto. Aí, eu venho, ó, esse aqui também até daria, mas vai ficar exagerado. Eu vou usar ou esse médio ou o menorzinho, mas o que casa melhor pra esse rosto é o menorzinho. Aí, eu tenho oval, eu tenho feijãozinho, ó, tá vendo? Tenho feijão, eu tenho o olhinho em formato de gotinha e eu tenho o, aqui, ó, a bolinha. Então, eu vou fazer vários modelinhos de rosto coxinha aqui pra vocês e depois a gente vai completar todos juntos, tá bom? Então, vamos lá, ó. O primeiro que eu fiz foi usando o olhinho oval, olha que belezinha. E eu usei a distância que já vem estabelecida aqui no gabarito. Vamos supor que eu queira usar o mesmo olhinho, mas eu não quero usar com essa distância, eu quero encurtar a distância entre eles. Como que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui o meu olhinho, ó, tá? Eu vou posicionar, venho aqui, eu quero fazer ele um pouquinho na parte mais alta do rosto, eu venho aqui e vou chegar ele pra cá, mais pro centro, ó. E o outro eu vou chegar mais pra cá. A Rosângela Barretta dizendo assim pra você, Juliana, parabéns, você está linda e seu trabalho cada vez melhor. Obrigado, Rosana, muito obrigado, viu, gente? A gente tenta sempre melhorar, embora às vezes a gente não agrade a todos, né? Mas a gente tem que ter a nossa consciência limpa e tranquila pra poder prosseguir, não é? Que a gente está tentando sempre fazer o melhor. Eu vou utilizar o narizinho menorzinho, ó. Promoção das Enes vai até quando, Juliana? Então, nós vamos até na próxima semana, que é o comecinho dos dias úteis, as meninas me pediram por conta de pagamentos, né? Então, até o quinto dia útil a gente vai manter todas essas promoções. Um beijo pra Beth Lopatini. Oi, Beth! Bethinha, tudo bem? Como vai? Como é que está o maridão? Gente, eu vou colocar um sorriso mais aberto nessa boneca, tá? Vou estar utilizando aqui a parte de baixo, ó, tá bom? E aí, eu já venho aqui e já vou marcar a sobrancelha, eu quero mostrar a sobrancelha pra vocês, vamos lá. Eu usei o traço reto, agora eu tenho uma sobrancelha que eu adoro, que ela é meio curvadinha. Aí eu pego essa aqui, ó, olha aqui como é que a gente já tem dimensão, tá vendo, ó? Ó. Então, esse gabarito facilita bastante. Aqui eu tô, nos dois casos eu utilizei a caneta fantasma. Agora, eu vou fazer um caso direto com a caneta Micron. Então, esse gabarito aqui, eu acho que ele é muito democrático, porque você pode soltar isso aqui, ó, e posicionar onde você quiser pra ver onde vai ficar melhor no rostinho da sua boneca. Ele é fácil de manusear, porque eu via muita menina reclamando que aquele gabarito que é todo perfurado, vários olhinhos no mesmo, no mesmo material, ele era bom, porém, ele confundia muitas vezes a cabecinha de vocês, porque vocês ficavam assim, ai, aonde que eu vou pôr, né? Tá muito estranho, não tá legal. Então, gente, a nossa tentativa é de facilitar aí pra vocês. Vou fazer mais uma aqui e depois eu vou pegando as bonecas negras. Tá, ó, vamos lá. Agora eu vou direto com a caneta Micron e quero mostrar pra vocês. Vamos lá. Vou pegar aqui uma boquinha, essa aqui eu vou usar, vou usar um olho de feijãozinho, vamos lá. Então, eu vou posicionar aqui, ó, eu não tô usando o alfinete, gente, mas quem quiser, eu vou fazer mais uma vez aqui, ó. Você pode vir com esse alfinete de pra patchwork de boa qualidade, tá, gente? Ó, ele fura legalzinho aqui e você consegue prender o gabarito no roxinho da boneca. Sim, Lilia, a gente tem os gabaritos pra vender. Esse gabarito a gente lançou na Mega Artesanal, ó, gente, ele fura aqui e aí eu consigo posicionar no roxinho da minha boneca do jeito que eu quero. Eu quero tirar esse alfinete daqui pra não me atrapalhar, tá bom? Vocês podem estar colocando na lateral, ó. Vem aqui, vou riscar direto com a caneta Micron, ó. Ó. Tá? Risquei, vou remover. Não borra, gente. Ele não borra. Lembrando que você não pode pôr a tinta direto aqui. Esse gabarito é pra você vir aqui no roxinho cheio. Eu fiz vários testes no roxinho cheio. Você vai posicionar e vai e vai e vai colocar aqui com a marcação marcando com a caneta e depois nós vamos preencher. Vou fazer um narizinho mais raso. Vamos pegar um narizinho médio aqui, ó. Vou posicionar aqui o narizinho. Ó. Eu não tô riscando até o final meu nariz. Eu risquei só uma parte. Estão vendo, ó? Tá? E agora eu venho com a minha boquinha que eu já havia escolhido que é essa pititica aqui que eu quero fazer uma boquinha mais alegre. Tá bom? Então eu venho aqui na parte de baixo, ó. Com todo cuidado. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Gente, funciona, tá? A minha alegria quando eu recebi esse material do fabricante foi testar e ver que realmente funciona. Eu pintei muitas bonecas usando o gabarito na tentativa de padronizar as pinturas e poder mostrar pra vocês que o gabarito realmente funciona. Tá bom? Aí, ó, os cílios eu vou fazer aqui no roxinho, ó. Eu parto sempre do mesmo ponto, ó. Tá? Eu gosto de pôr bastante sarda nas minhas bonequinhas. Ok? Amanhã eu vou pintar roxinhos de boneca maiores pra que vocês possam ver. Todo dia nós vamos estar dando dica de pintura durante essa semana toda e falando dos gabaritos, tá? Lembrando que quem comprar os gabaritos essa semana só tá valendo pra quem comprar essa semana, tá bom, gente? Quem comprar os gabaritos essa semana vai tá recebendo dois projetinhos de brinde aí juntamente com o gabarito, tá bom? Ó, gente, eu fiz aqui o contorno com a minha... Você tá precisando ferro? Por favor. O ideal quando vai pintar roxinho não é usar o ferro, tá, gente? É usar a... É usar o secador de cabelo, mas o secador não tá aqui, então hoje a gente vai usar o ferro. Então, ó, antes de preencher com a tinta eu venho aqui, ó, e já removo aqui a marcação da... da caneta fantasminha, tá bom? E depois que vocês pegarem a prática eu posso garantir que vocês não vão precisar tá utilizando a caneta fantasma, tá? Essa questão da caneta fantasma é só pra dar mais segurança pra quem ainda não tem experiência. Se alguém tiver alguma dúvida pode ir perguntando que a gente tá aqui justamente pra tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Vou tá passando um blush. Eu até prefiro passar o blush antes, tá, meninas? Eu me esqueci aqui, mas eu prefiro sempre passar o blush antes porque ele já te dá uma dimensão de onde é a bochechinha da tua bonequinha. Ó, gosto bastante de passar o blush antes e eu gosto de dar uma sujadinha de blush aonde eu vou fazer o narizinho. Já marco a posição do nariz também quando eu faço isso, ó. Tá? Porque aí eu consigo esparramar bem esse blush. Já vou fazendo todas, tira sempre o excesso. Alguma dúvida? lembrando que quem quiser receber aí o gabarito entra em contato conosco e a gente envia pelo correio pra todo o Brasil, tá bom, gente? Bom, feito isso, o que nós vamos tá utilizando? Nós vamos tá utilizando boleador, tá? Boleador, tinta pra tecido. Vou pedir pro Maurício focar bem no detalhe, Maurício, agora, pra que fique bem nítido pra elas, por favor. Amanhã, Núbia, eu vou pedir pra Rafaela tirar foto, tá? Vou criar um álbum sugestão de pintura de rostinhos e a gente vai fotografando todas as carinhas pra vocês verem. Ó, preenchi aqui com tinta marrom, vou preencher outra com tinta marrom, o que que eu acho legal do gabarito. Se você tiver que fazer uma encomenda de trinta bonecas, o gabarito, ele pode te dar uma carinha bem, bem, bem parecida uma com a outra. Não digo que vai ficar igualzinha porque nós somos humanos e a gente pode errar... foi? Eu vou te... Não, é que eu tô pegando outra pra pintar. Aqui, tá bom? Tá. Ó, gente, agora esse aqui é um olhinho feijãozinho, ó. É o outro formato. Olha que graça. Prontinho, a parte marrom já tá ok. Vamos pegar aqui um outro esse. Esse aqui. ó, eu vou tirar essa, vou pegar a primeira que eu pintei pra facilitar aqui pra vocês. Gente, tem gente perguntando coisas aí, Maurício. eu não consigo pintar e responder ao mesmo tempo, se você puder. Ivone, você pode comprar diretamente conosco, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. gente, aqui eu tô fazendo aquele famoso coraçãozinho que eu faço, ó. O que vem dos gabaritos, Juliana? Boca, olhos e nariz. Boca, olhos, nariz e sobrancelha. Aqui é o meu famoso coraçãozinho, gente, que é igual um vizinho, tá? Ó. Vou fazer numa outra aqui, já vou mostrar pra quem tá chegando agora, enquanto o olhinho vai secando pra gente poder fazer a luz, eu vou mostrar pra quem tá chegando agora, gente, ó. Aqui tá esse aqui, ele é nariz, notem aqui uma coisa, tá? Aqui eu tenho dois modelinhos de narizinho, e cada modelinho tem quatro tamanhos diferentes, tá? Aqui, ó, nariz, vou pôr aqui pra vocês verem. Esse aqui é nariz também, e esse narizinho eu fiz especialmente pra pintura de bonecas Ns e de bonecas bichinhos, tá? Ursinho, gatinho, cachorrinho, enfim. Aqui nós temos boca, tá? Eu tenho um, dois, três modelinhos de boquinhas diferentes, e cada modelinho tem quatro tamanhos. Aqui, eu tenho dois modelinhos de sobrancelha, e cada modelinho de sobrancelha quatro tamanhos. E aqui, nós temos olhos, tá bom, gente? Ó. Aqui estão os olhinhos, eu soltei aqui a cordinha dos olhinhos, aqui nós temos olhos. Então, contando tudo isso aqui, são 56 gabaritos que vocês têm. E esses 56 gabaritos, eles podem conversar entre si, tá bom? Esse aqui, que é o primeiro que eu mostrei de nariz, ele tá com a fitinha azul, porque com a fitinha azul, eu tô querendo sinalizar que ele serve como nariz se você deixar nessa posição. E se você virar ao contrário, ele funciona como boquinha. Então, são muitas possibilidades que você encontra numa única caixinha, tá? Peço desculpas aí pelo barulho, tá bom, gente? Eles vêm aqui dentro dessa caixinha, as 56 reguinhas vêm aqui dentro, e o valor é de 70 reais. essa semana quem está adquirindo a caixinha com as reguinhas, ou quem comprou na semana passada, a gente tá enviando junto pra vocês aí dois projetinhos, tá bom, gente? Quem estiver comprando aí essa semana. Tá? E aí, essa semana inteira, eu vou tá fazendo lives pra vocês, pra vocês poderem entender como funciona o uso desses gabaritos. eu já pintei aqui três rostinhos e vou finalizar esses três rostinhos agora pra vocês verem, tá bom? E amanhã eu posto foto aí lá no Instagram e aqui na página pra vocês verem. Então, eu fiz aqui o contorno, preenchi o olhinho e agora eu vou fazer a luz na bochechinha da minha bonequinha, ó. Eu pingo aqui e puxo, ó, puxo e puxo. É uma letra V, tá? E aqui eu tô usando um boleador bem fininho. Tá aqui. Agora eu vou pintar outra bochechinha aqui, vou tirar essa bonequinha daqui e vou pintar essa. Tá? Tá? ó, gente, é uma pintura simples, mas é uma pintura que fica muito delicada e cai bem em qualquer tipo de boneca, tá? E esse gabarito veio pra facilitar vocês aí que tinham dificuldade, ó, agora eu tô fazendo a luz. Vocês tinham dificuldade em posicionar aquele gabarito com um monte de furo em um só, tá? Vocês podem aí tá usando e abusando a criatividade de vocês, façam muitos rostinhos façam muitos rostinhos e treinem, tá? Esse treino é importantíssimo. Ó, gente, tá? Notem que aqui, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, ó, aqui eu usei o mesmo gabarito pras duas bonecas, tá? O olhinho foi o mesmo, mudei a boquinha, aqui eu já usei outro formato de boquinha, e aqui eu aproveitei a distância que já vem na marcação do gabarito e aqui eu aproximei, por quê? Porque esse gabarito ele me permite colocar o rostinho, o olhinho aonde eu quero, gente, tá bom? Pela facilidade dele vir, é, dele vir assim, ó, nessas cartelinhas assim, soltinhas, então você posiciona onde você quiser. Eu vou pintar pra finalizar uma bonequinha negra, tá? Porque daqui a pouquinho eu tô entrando numa outra live, então vamos lá, ó, pra quem chegou agora, queria ver, nós vamos tá pintando uma boneca negra, vou tá passando um blushzinho, primeira coisa que eu gosto de fazer é passar o blush, lá eu comecei sem o blush e me arrependi, tá? Prontinho, aqui, aí eu vou posicionar o meu olhinho, vou fazer uma bolinha, aqui, e eu vou usar a caneta preta, preta, tá? Vou fazer um contorno aqui com a caneta direto com a preta, vocês podem ver que não tem problema, dá pra fazer direto com a caneta, vou fazer a marcação do narizinho, ó, eu passo aqui um blushzinho, ó, só pra marcar o narizinho, vou pegar aqui, o nariz, tá aqui, quero fazer um narizinho mais delicadinho, ok? Agora eu vou pegar a sobrancelha, ó, tô só posicionando, abri meus dois dedos aqui, posiciono pra ver se tá certinho, se não tá torto, ó, quem tiver medo, dificuldade, pode estar fazendo com a com a caneta fantasma, tá, gente? Não necessariamente você precisa fazer com a com a caneta direto com a Micron, e aqui eu vou pôr um sorrisão bem aberto, tô usando aquele gabarito que eu falei que ele funciona como nariz e como boquinha, virei de ponta cabeça, ó, abri o sorriso da minha menina, olha aqui, tá? É muito simples de usar, usei a canetinha Micron vermelha, e agora eu vou preencher, não tem erro, é muito fácil, a ideia foi facilitar o trabalho pra vocês, boa noite, Aida, só agora tô vendo aí a sua mensagem, que eu tô compenetrada aqui na pintura, lembrando que a gente tá saindo aqui dessa live, indo para o nosso grupo, Náuticas 2, pra finalizar lá a aula do nosso barquinho, quem é aluna do grupo, corre lá pro grupo que nós vamos tá fazendo na aula, gente, eu vou esperar secar um pouquinho, pra fazer a parte da luz dos olhinhos aí das minhas negrinhas, tá? Coisinha mais linda que fica. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas que a gente deu, a Simone Gomes tá dizendo que tá adorando os projetos, fico feliz, lembrando que essa semana a gente enviou muito projeto por e-mail, então, se você tá com dúvida se recebeu ou não, por favor, verifique a sua caixa de entrada do e-mail, a caixa de spam, tá bom? Luzia Rosário tá perguntando, Ju, e a live dos sapatinhos, quando será? Luzia, no comecinho da live, eu já disse aí que o grupo da coleção Amiguinhas comemorativas já foi montado e as pessoas já foram colocadas dentro do grupo, e lá no grupo tem informação sobre as aulas, amanhã nossa primeira aula tá bom? Agora o workshop de sapatinho vai ser lançado, mas nós vamos lançar com calma aí pra todas vocês, gente, ó, tá aqui as opções, Maurício vai filmar bem de pertinho pra que vocês possam ver, as opções que nós pintamos hoje, ó, tá? As bonequinhas estão umas fofinhas, são bonequinhas bem bonitinhas, bem facinhas de fazer, essa aula tá lá no YouTube, gente, é a boneca Lizzy, tá? É, projeto com molde gratuito, tá lá no YouTube, a aula, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, e hoje eu resolvi dar sugestão de pintura de roxinho, e eu espero que vocês tenham gostado, a dica que eu quis trazer pra vocês era uma dica simples e rápida, e mostrar pra vocês que vocês são capazes de pintar os roxinhos com facilidade, usando uma ferramenta de qualidade e fácil de ser manuseada. Se alguém tiver interesse em adquirir o gabarito, tá com dúvida, quer tirar qualquer dúvida, manda mensagem que amanhã em horário comercial a gente vai estar respondendo. Agora tô indo pra uma aula deliciosa com as meninas lá no grupo Náuticas 2, tá? Lembrando todas vocês, quem tem aula pendente no Náuticas 2, hoje é a nossa última aula, é a aula do barco, a coleção amiguinhas comemorativas, o grupo de apoio, é um grupo de apoio, iniciam as aulas amanhã e o workshop de sapatinho ainda não comercializei, não vendi, não lancei ainda, tá? Já tá tudo pronto aqui, a gente vai mostrar. Quarta-feira tem live também das novas lindas, tá gente? Tem muita coisa vindo aí essa semana. Beijão, fiquem com Deus, bora fazer aula do barco lá no Náuticas 2, quem é do grupo, tô esperando todas vocês, e amanhã tem mais dica de pintura de roxinho. Tchau, gente! Fiquem com Deus!